Finalmente esses Jawas irritantes pararam de mexer nos meus achados. Eu vi uns Jawas na floresta. Bem, você não vai mais ver eles. Eles construíram uma pequena aldeia lá do outro lado do vale. Ninguém mais ouviu uma palavra deles, nem um Uchini. Talvez eu veja como eles estão. Sério? Você é mesmo o senhor bondade? Sério? 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 Vamos lá. Eu fui eliminado. Desculpa a pergunta. Inimigo amistado! Pode ainda não ter chance. Isso! Minha onda! Minha onda! Minha onda! Minha onda! Minha onda! Paradi, amigão. 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 Vamos lá. 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 Eu não entendi isso aí, mas vocês parecem seguros. Se precisarem de suprimentos, vocês têm que ir no recanto do andarilho. Ah, vamos lá. É, a gente se vê. Acho que os Jalos gostaram, né? Talvez estejam felizes por terem outro lugar para fazer negócios. O Chris vai adorar isso. Vamos lá. Eu não vejo mais os Jalos. Legal, né? Legal, né? É, a gente se vê.